Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Spellcaster Universo aqui no canal do Aka Mais, presentei pra vocês comigo. E galera, esse provavelmente vai ser o último episódio da série, até porque o Senhor das Trasas realmente vai despertar ali, mas vamos abrir esse episódio aqui, primeiro clicando nos alunos. Wealthy, Normal. Eu poderia aceitar todo mundo agora, sinceramente não acho que ia fazer diferença. Mas, não. Smart, Demoralize, Bibliofobia. Vem pra cá, vai. Bit Slow, vai embora. Ok, pronto. E vamos clicar aqui, pegar mais uma coisinha dessas aqui. Pega o Clan Banner aí, vai, tanto faz, sei lá. Bota ele aqui, pode ser, pronto. A galera não fica aqui, né? É, whatever. Não quero me preocupar com isso. Ah, tem mais umas pinhas aqui. Bota aqui, que dá pra colocar ali. E bota aqui em cima, porque dá pra colocar ali também. Let's go. Opa, mais uma coisa aqui. Vou clicar. O que foi? Don't worry. Sei lá. Não se preocupe aí não. O que é isso? Sala Temporal? O que é isso? Três em Portal Magic. Vão fazer eles aprender Arcanic Magic e gerar mana de outros tipos. Ah, isso aqui é muito bom, na real. E... Escritório do Conselheiro. Ah, isso aqui é ok, na real. Vamos pegar a tiara. Vamos ativar ela aqui. Essa tiara, é possível que alguns dos nossos alunos ganhem ela. Vamos ver. Oh, no! Já? Uau, galera. Foi muito rápido. Eu achei que demorava mais um pouquinho. Dá tempo de eu pegar a carta? Não dá. Ok. Então, hora de formar todos os nossos alunos. Vamos ver o que a gente vai conseguir, galera. Nossa, foi muito rápido. Eu realmente achei que ia demorar mais. Let's go. Tá bom. Diplomas rápidos aqui, né? De última hora e tal. Porque o Senhor da Selva despertou. Bibliotecário, eu aceito. Innkeeper. Pode ser. Magic Teacher, ótimo. Duída, re-rola. Shapeshifter, ótimo. Duída, re-rola. Arquiduída, muito melhor. Gardener, re-rola. Adventure, é ruim. Gardener, re-rola. Karen Key Healer, bem melhor. Scholar. Eu gosto de Scholar, então eu sempre vou pegar a Scholar. Arquiduída, muito bom. Unicorn Handler, pode ser. Druída, re-rola. Pack Leader. Magic Teacher, aceita. Barber. Vem, o que esse cara tem? Olha as traits desse cara, galera. Uau! Ah, ele terminou com a aberração de runas aqui, ó. Por isso que ele terminou desse jeito, interessante. Tá bom, entendi. Olha a quantidade de tranqueira que ele terminou aqui, galera. Meu Deus. O cara era um heavy sleeper, né? Ele conseguiu aprender bem. Ah, até que aprendeu bem. Aprendeu 3 de encantamento, 2 de duidismo, né? Foi ruim, não. Tá bom. Ok. Ah, mas re-rola. Não quero isso aqui, não. Librarian, muito melhor. Unicorn Handler, pode ser. Caligrafer. Pode ser. Shepard. Re-rola. Herbalista. Melhor. Magician Prince. Isso aqui é o primeiro, né? Um de Light Mana. Toda vez que um elfo chegar, o que você tem aqui? Encantamento, 4. Interessante. 4 encantamentos que você pegou aqui. Exausted. Exausted é ruim, né? Mas tudo bem. Tá bom, eu aceito. Protective Spirit. Espírito Protetor. É bem interessante, mas re-rola. Magic Teacher é melhor. Xamã. Todos os novos estudantes têm 4% de chance de perder a trait. Alert to Pollen, negative trait. Ok, gosto. Arquiduida, bom. Animal Arquivista. Gosto. Gardener. Re-rola. Doída. É o que tem. Herbalista. Pode ser. Magic Teacher. Gosto. Hero. Reduz todas as percas em 0,5%. Cara, Hero precisa do que, será, hein? Provavelmente não de muita coisa, né? Dá pra olhar ali, galera. A gente já vai olhar. Ex-prisioneiro. Ele tem um Shoulder Martin, né? Um cara aí aqui no... Nos ombros. Cara, muito da hora as três que esse cara pegou, ó. Ele pegou quase todos os artefatos, inclusive. Ele pegou vários dos artefatos aqui. Muito legal. O que ele tem? Ele precisa de pelo menos 7 níveis de magia, se somar tudo, ok? E tem que ter heroísmo pelo menos 2. Ele vira Hero. Legal. Poderia ser outras coisas? Poderia. Tem coisas melhores. E tem, mas eu gosto. Eu quero ter um primeiro hero aqui. O cara de cabeça de abóbora. Muito bom. Magic Teacher é maravilhoso. Eu não vou trocar nunca. 2 Light Mana. Quando eu pegar uma carta Shadow. Interessante, né? Mas enrola isso aí. Magic Teacher é bem melhor. Go! 2 chance de perder claustrofobia. Gosto. Shepard. Enrola. Village Maze. Me. Guard. Enrola. Magic Teacher. Muito melhor. Magician Prince. Você precisa do quê, hein? Tem que ser alfo. E tem que ter pelo menos 14 níveis de magia. Holy! Esse cara tem 14 níveis de magia? Galera. Uau! Imagina se esse cara tivesse focado, né? Impressionado, confesso. Confesso. Impressionado. Vou aceitar, porque parece legal. Guard é meio meh. Scholar melhor. Conscripted Beige. O que esse cara tem? Esse cara aqui não teve muitas conquistas não, né? O que rola aí? Vamos ver. Pissant. É, pior, né? Protective Spirit. Não tem muita... É, não tem... Sei lá. Herbalista é melhor, mas... Os dois por cento de chance de ter... Vamos rerolar, vai. Peguei Guarda. Pior. Aqui eu tenho outras coisas melhor. Então, rerola. Arca do Guido, boa. Adventurer. Rerola. Glow. Melhor que Adventurer. Definitivamente melhor. Royal Guard de novo. 10... O que precisa de Royal Guard? 17 níveis de magia. E 2 heroísmo, galera. Uau. O cara ficou 3 anos na escola só. Insano. Insano. Esse cara aqui era insano. E ele não tinha tantas trens assim. Sei lá. Ele simplesmente se destacou aí, né? Ah, tem coisa melhor? Tem. Tem coisa melhor. Enrola. Magic Teacher. Melhor. Librarian. Pode ser? Drummaster. Rerola. Não me adianta. Shapeshifter é melhor. Adventure. Rerola. Village Maze. Ruim. Librarian. Pode ser. Arquiduida. Pode ser. Duida. Rerola. Bardo. Famoso. Cinco de magro natural e cinco de ouro. Toda vez que eu interagir com os Pissons. Interessante. Druida. Tem coisa melhor? Não tem. Então vai você mesmo. Guard. Guard tem coisa melhor ali. Então, rerola. Ritual Master. É pior. Vila de Maze. Tem coisa melhor. Village Garden. Melhorou, né? Apotecário. Os estudantes vão descansar bem mais rápido. Gosto. Gosto, gosto, gosto. Go. Pode ser. Go. Pode ser. Village Garden. Não tem nada melhor ali. Até tem, né? Vamos rerolar. É. Meio pior. Go. Tem umas coisas aqui que eu não conheço. Mas vai Go mesmo. Adventure aqui pode rerolar. Magic Teacher é muito melhor. Duida. Tem chance de virar. Duida. 40% de chance, inclusive. Duida. Maravilhoso. Gardener. Cara, rerola aí. Duida, ok? Perfumer. Perfumer. Sei lá como é que fala isso. Hero. Tá bom. Trant. Interessante, mas... É que não tem nada melhor. Tem herbalista. É, veio herbalista. Boa. Guard. Rerola. Librarian. Bem melhor. Stone Cutter. Hum. Não sei se vocês precisam de virar Ink Maker. Eu não sei o que o Ink Maker faz. É, não é tão melhor. Village Mage. Pode ser. Não tem nada melhor. Imbalista. Não tem nada melhor. Village Mage de novo. Rerola. Shepard. Ruim do mesmo jeito. Ritual Massa tem 52% de virar herbalista. Tá vendo, galera? Herbalista definitivamente é melhor. Tá? Rerola. Ah, pronto. Pissant. Tá. Vou ter que aceitar. Village Mage. Cara, tem coisas melhores ali? Tem. Ou pode ser Village Mage de novo, né? Pode ser, então. Ranger. Acho que não tem nada muito melhor aqui, então. Você tá Ranger mesmo. Village Mage. Village Guardian. Virou Pissant. Yay. Village Mage. Ritual Master. Pissant. Yes. Village Guardian. Tem Stone Cutter. Rerola? Vamos rerolar. Virou Guard mesmo. Aqui tem. Pode virar herbalista. Boa. Druida. Não tem nada. Tem Ritual Master. É, do Winter mesmo. Ok. Gardener. Não tem nada melhor. Ritual Master. Já era, né? Deveria ter aceitado desde o início. Ok. Isso aqui mesmo. Isso aí, isso aí mesmo. Aqui tem que ser Pissant. E pronto. É isso? Ok. Aí tá nossa maravilhosa escola, né? A galera correndo e gritando lá embaixo. Mas conseguimos os três, as três estrelas. Habilitamos um Spellbook legendário por conta das três estrelas, tá? Que é maravilhoso. E formamos um monte de gente aqui, né? Quantos Arquidruidas a gente conseguiu, galera? 19 Arquidruidas. 19 fucking Arquidruidas, galera. Muitos Arquidruidas. Vários Librarian também. Não sei se teve mais alguma coisa aqui que foi bem bom. É, basicamente isso. Cinco Scholars, ok? Tá. Não foi de tão mal assim nossa run, não. Foi interessante. Endgame. É isso. O que a gente abriu? A gente abriu o Vulcano? Ou o Lago? Confesso que eu não sei. Não me lembro qual que já tinha aqui. Enfim, galera. É isso. Se você acompanha a série até agora, mais por aí, tem vocês comigo. Espero vê-los nas próximas séries aí. Se você gostou dessa, deixe aqui nos comentários. Quem sabe a gente não traz a terceira temporada. Aquele abraço do Arquidruidas. Até mais. Tchau, tchau.